Nos meus olhos à tristeza Ao recordar Essa tarde de má sorte Onde a morte marcou lugar Jogo ver em cada rosto a dor A vincar triste emoção A ver findar aquela vira em flor Fez sangrar meu coração Anda a saudade Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que fazia vibrar de emoção Tudo agora parece diferente Já era a saudade Meu coração Tá pra sinto-os e esmata Olé olé E a sorte despeitada Lembrando em mim Lembrando em mim Já não vejo a figura valente Que fazia vibrar de emoção Tudo agora parece diferente Já era a saudade Meu coração E a verdade Não vejo a figura valente Que fazia vibrar de emoção Não vejo a figura valente Essa é a sua vida Não vejo a figura valente